e chegou aquela hora prazerosa de fazermos agradecimento a todas aquelas pessoas que estão deixando seus comentários em nossos vídeos vamos agradecendo a nossa amiga Bianca Silva lá de Manaus a nossa amiga Elisiane Peixoto de Santa Rosa no Rio Grande do Sul a nossa amiga Lourdes Pinheiro o seu Joãozinho FF 999 a nossa amiga Celita Marques e quero aproveitar o balo nesse vídeo e também quero merejar os meus colegas de trabalho vamos mandar um abração aí para o parceirão aí seu Jean seu Marcelão seu Orlando seu Christian e lembrando pessoal que a gente não divulga o nome dos inscritos ou inscritas no canal somente aquelas pessoas que deixam seus comentários em nossos vídeos a gente agradece novamente de coração aí todas aquelas pessoas que estão estão se inscrevendo no nosso canal deixando seu voto de confiança e principalmente aqueles que estão conosco lá desde o início do canal gente muito obrigado por tudo a gente agradece e que Deus abençoe a todos que tem uma ótima e excelente semana um grande abraço pessoal obrigado novamente e aí e aí e aí Aqui tem uma sombra bonita, 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 olha só, deixa eu pegar essa ultima aqui, olha só. Aqui pessoal, estamos aqui na praça central de Campinas das Missões, Lata Azul. Invitado dos trabalhadores do lugar. Unidade Básica de Saúde de Campinas das Missões. E aí E aí E aí E aí Capela Moutro Aérea de Campinas das Missões. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto